A gente, vereador Israel, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário. Meu boa tarde a todos. Quero dar um boa tarde especial para vocês que estão aí, para a votação desse projeto aqui hoje, viu? Vocês têm o meu carinho, têm o meu respeito, vai ter meu voto também. O projeto é muito bacana, projeto que foi incluído aí pelo vereador Wesley Jarbas. O sentido do projeto é muito bacana, por isso vai ter nosso voto, pode contar com a gente aí. Senhor presidente, queria iniciar aqui, até mesmo para a gente poder fazer uma reflexão. Por que eu estou falando isso? Porque fala que eu pego muito no pé, que eu só mostro o problema, que eu critico. E aqui eu queria trazer a população de Vinópolis, Ademir, para a gente poder fazer uma reflexão. Vamos imaginar, porque aqui a gente entrar na maioria das casas do povo brasileiro, do povo mineiro, do povo de Vinopolitano, que é isso que eu represento. Vamos imaginar que a gente, Ana Paula, compra uma televisão. A gente compra uma televisão aí de 40 polegadas. E aí a gente põe a televisão lá na nossa casa. E aí, o que a gente espera da televisão? O mínimo, assistir a televisão. Não é isso? A gente tem que assistir a televisão. Porque a gente comprou televisão, já vai pagar a televisão. É caro uma televisão de 40 polegadas, não é barato. A maioria do povo de Vinopolitano ganha salário. Não é um salário astronômico, não é o salário político. A verdade é essa. Então, a televisão que a gente espera é que o mínimo a gente possa assistir a televisão. E por que eu estou falando isso? E aí você compra essa televisão, você põe a televisão lá, mas não tem jeito de assistir. Porque talvez falta um cabo, ou talvez falta energia, talvez falta um fio, falta uma antena, falta qualquer coisa. Mas o fato é que não tem como assistir essa televisão. E aí eu quero fazer essa reflexão, porque eu vou trazê-la para nós agora. Porque essa belezura aí, eu queria que o Dorel mostrasse. Mostra a belezura aí da usina de asfalto. Dorel, mostra aí. Essa belezura aí, população de Vinópolis, está parada há mais de um ano. Essa belezura aí custou mais de um milhão de reais do seu bolso, do meu bolso. E aí eu estive lá na sexta-feira, de forma até irônica, fazendo um vídeo e mostrando esse tapa na cara do povo de Vinopolitano. Porque o que eu vi e recebi na semana passada, foi um monte de buraco sendo tampado pela prefeitura com terra. E aí a gente tem essa belezura aí, que custou mais de um milhão de reais, que foi alvo de crítica, inclusive do deputado na época, Cleitinho Azevedo, que tinha que trazer, que ia funcionar, ia resolver os problemas dos buracos da nossa cidade. E a belezura está parada. E aí eu fui lá, aqui gente, não é questão de base, de oposição, de nada não. Fazendo o nosso papel, o meu papel de vereador, de fiscalizar, de ter obrigação de cobrar do poder executivo, do prefeito, que ponha essa maravilha para funcionar. Porque afinal, custou um milhão de reais do seu bolso. E aí, ah, mas falta insumo, ah, falta material, falta matéria-prima. Por que que não pensou isso antes de trazer isso aí? Ah, mas trouxe, trouxe, era um dinheiro de um milhão de reais, que podia, já que não está funcionando, podia ir ajudar na saúde, podia comprar leito aí do São Judas, do Santa Mônica, porque o que mais tem é a gente morrendo na fila, esperando vaga. E aí essa belezura aí parada. E eu tenho que mostrar, Demi, porque o trem está parado, um ano, ninguém teve coragem de ir lá mostrar, eu falei, eu vou ter que ir lá. E aí eu tenho que cobrar do executivo. E disse que deu efeito, que o prefeito saiu daqui, foi para Brasília, atrás do insumo, traz do recurso para trazer o insumo, junto com o vereador federal, que não frequenta a Câmara, nem sei porquê, mas foi a Brasília atrás do dinheiro para comprar insumo, para pôr a maravilha para funcionar. E antes que fala que o Flávio só critica, semana retrasada, eu mostrei aqui um castramóvel que eu trouxe, está lá na prefeitura. Antes que critica, que fala que eu só sei reclamar, semana passada eu anunciei 432 casas, dar uma articulação minha com o Nilton Cardoso, que está vindo para a Divinópolis, através do projeto Minha Casa Minha Vida. Então eu estou aqui, mais uma vez, gente, para poder mostrar para o povo de Divinópolis, que lá no Castelo do Greis, não é só flores, não. Exerra. Eu estou aqui para mostrar os erros, e estou aqui também para poder construir a solução. Me coloco à disposição. Mas tem que ter diálogo. Vamos dialogar? Vamos conversar o executivo com o legislativo, mesmo sendo da oposição, que é isso que você me considera? Eu não me considero oposição. Porque se uma oposição, que numa semana traz Castramópolis, na outra 432 casas, semana que vem eu vou anunciar aqui mais 50 mil para a escola de música, para a gente comprar piano, comprar violão, comprar violino. Que oposição que é essa? Então vão ser justos. E aqui vão ser justos também, e parar de fazer população de bobo. A população de Divinópolis não merece, quase ninguém sabia que essa maravilha estava parada lá no sol, esturricando. Aí eu coloquei lá, Demir, elefante branco, ele não é branco, ele é amarelo. E vai ficar desbotado. Porque já tem um ano que ele está no sol, pega sol, pega chuva, pega sol, pega chuva. Ah lá. Então, isso aí é uma covardia. Vamos pôr isso aí para... Ou está esperando o ano que vem, porque é ano eleitoral. Aí é covardia dobrada. É esperar um ano de eleição, papô, para funcionar, e aí eleição no domingo, funciona até no sábado, e depois na segunda encosta de novo e fala que acabou o dinheiro, acabou o insumo. Isso é covardia. Eu vou estar aqui para cobrar, que é a minha função. Muitos... A Zevedete me critica, fala que eu só sei criticar, mas quantas progresso, quantas conquistas eu trago aqui para Divinópolis, e mostro, e faço vídeo, e escancar, essa é a minha obrigação. É obrigação também cobrar aquilo que não está funcionando, tem que funcionar, e foi isso que eu fui lá mostrar. Só espero que o prefeito foi lá realmente em Brasília para trazer solução. Eu estou aqui à disposição para a gente construir uma solução e resolver o problema da usina do asfalto parada aí há um ano. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, e aqui eu queria cobrar mais é do governador, mas já que o governador também está linkado, o prefeito, que são do mesmo partido, e antes a desculpa era que não tinha representatividade. Hoje a gente tem dois deputados estaduais, tem a Lohana e o Eduardo, a gente tem um deputado federal que é o Domingos Sabe, a gente tem um senador da República, eu tenho que cobrar. E aí eu queria mostrar aqui o tanto que a população de Vinópolis sofre. E aqui eu tenho que falar, porque eu sou representante de vocês. Olha para você ver o cara de pau do Fábio, que é secretário de Estado de Saúde, esteve aqui no dia 7 de novembro, e falou o seguinte, vou mostrar para vocês, aqui ó. O regional está na fase de projetos arquitetônicos, antes de renovação, a gente fala que a parte de planejamento é a parte mais importante, mas a novidade que nós temos é que no final desse mês começam as obras da parte já feita, esses novos projetos. Ou seja, a parte externa do hospital começa a obra ainda no mês de novembro. Novembro de quando? Novembro de 2048? Isso é covardia também, o que você está fazendo com a população de Vinópolis. O cara me arranca lá de Belo Horizonte, rodeado de puxa-saco político, vem aqui, visita, toma café de graça, fala que vai retomar as obras do Hospital Público Regional e faz isso aqui hoje. Isso aqui é de hoje, o vídeo. Provavelmente, no primeiro, em março, em abril do ano que vem, aí o hospital começa a ser todo ele, todo ele, a obra começa. Nesse momento, está fazendo, é como se fosse a Romana Carcaça. Romana Casa? Você está é vacalhando com o Divinópolis. Você está fazendo a população de Vinópolis de bobo. Seu cara de pau. Você precisa pôr um óleo de peroba na sua cara. Você esteve aqui dia 11 agora, dia 7 agora do 11, falou que ia retomar as obras até o final de novembro. Como essa semana, a última semana de novembro, você já está empurrando para abril, ano eleitoral também. Covardia com a população de Vinópolis. E o que me chama a atenção, ninguém está falando, gente. A gente tem que falar, ah, mas o hospital é palanque político, mas não pode ser. O hospital, ele tem a missão de salvar a vida, que aqui o São João de Deus não está dando conta, a UPA é lotada, todo mundo sabe, posto de saúde, está inaugurando, mas não tem médico, então que vai realmente resolver o problema da saúde hospital pública regional. E vem esse cara lavado aqui, fazer hora com a população de Vinópolis. Então o que nós estamos fazendo? Eu vou fazer uma representação, e protocolar no Ministério Público. Ah, mas não adianta de nada, mas é o que eu posso fazer, ué. O que eu posso fazer além de gritar aqui, brigar, escancarar, cobrar dele, chamar ele de cara lavado, e protocolar uma ação no Ministério Público, e pedir para o Ministério Público notificar ele. Eu não posso fazer mais nada, que é isso que a gente pode fazer. E aqui, gente, eu queria, humildemente, que eu respeito todos os viradores, mas que vocês possam comprar essa briga comigo. Aqui, hospital público regional, não é questão de ser base, direita, esquerda, não. É questão que vai salvar a vida do povo nosso. Pode ser meu irmão, pode ser seu filho, pode ser qualquer um de nós. Então, que a gente possa abraçar junto essa causa. Quem gosta do prefeito, quem não gosta, quem gosta do Cleitinho, quem não gosta, a gente tem que abraçar junto essa causa. Porque o que o Zema vem fazendo, é covardia com nós, gente. É covardia. Ah, mas, já está 10 anos para parar, mas não pode. Eu estou aqui para cobrar agora, eu vou falar disso, eu venho falando, hospital público regional, Ney, desde o meu começo de mandato, desde janeiro de 2021, eu venho gritando aqui, eu estou até rouco, de tanto falar, de tanto gritar, né, então eu preciso do apoio dos vereadores, que a gente possa abraçar essa causa, que não vem esses caras lavada, vem aqui tomar café de graça, fazer palanque político, falar que é em novembro, e depois já jogou para abril, e todo mundo sabe, que não vai ser abril porcaria nenhuma, que vai jogar lá para julho, julho, que aí é perto da eleição, aí dá que é maquiado, todo mundo sabe disso. Outra coisa que eu queria falar para finalizar agora, senhor presidente, queria que o Dorel mostrasse aí, o nosso décimo primeiro futebol solidário, eu faço isso há 11 anos, ou seja, eu nem era político, eu nem era vereador, eu não era nada, e eu faço um futebol solidário, com quem ganha com isso, é a solidariedade, todo ano a gente faz para a gente arrecadar alimento, e a gente dá aquelas famílias que mais necessitam, esse ano a gente fez em prol da causa animal, todo mundo sabe que eu tenho essa bandeira aí, da causa animal, a gente arrecadou ali, mais de 300 quilos de ração, então eu fico muito feliz, essa ração vai ser toda convertida realmente, para os animais de rua, que os animais abandonados, e também aquelas protetores independentes, que pegam os animais, talvez ali atropelados, doentes, levam para casa, cuidam, e a gente vai estar ajudando essas pessoas, isso aí gente, a gente já faz, é o que eu disse, longe de política, eu faço há 11 anos, estou vereador, 3, 2 anos e 10 meses, então isso aí mostra que, é um trabalho em conjunto, quero agradecer aqui, todos os patrocinadores que me ajudaram, quero agradecer aqui, a equipe do Flávio Marra, que a gente trabalha nesse projeto há 3 meses, no dia, teve gente chegando 6 horas da manhã, e saindo 8 horas da noite, que é um projeto muito bacana, em prol da solidariedade, obrigado senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje. Obrigado vereador Flávio.